Oi pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo vamos te ensinar como preparar um remédio natural para combater a infecção da garganta em menos de duas horas. Mas antes de começarmos, deixe seu like e inscreva-se no canal. Vamos lá? As causas de uma infecção na garganta são muitas. Podem ser infecções virais, bacterianas e também motivos não infecciosos. É uma condição extremamente desconfortável e irritante, além de dolorosa. É sempre aconselhável tratar imediatamente a infecção da garganta, pois não sabemos qual pode ser sua causa. De um simples resfriado ou gripe, com diversas causas possíveis, podendo piorar e causar mais danos. Se você é dessas pessoas que não se sentem muito seguros com antibióticos, aqui mostramos uma solução eficaz, rápida e natural para acabar imediatamente com essa doença. Ingredientes Vinagre de álcool, uma beterraba grande. Preparação Amasse a beterraba muito bem com um garfo. E para cada 250 gramas de beterraba, adicione uma colher de chá de vinagre de álcool. Misture bem ambos os ingredientes e deixe-os em repouso por 20 minutos, para finalmente coar. Faça gargarejos com este poderoso remédio a cada 2 ou 3 horas, e engula um pouco, para tratar a infecção diretamente das vias aéreas. Outros remédios caseiros para tratar a infecção de garganta são, 1. Gargarejo com uma mistura de bicarbonato de sódio e suco de limão. 2. Gargarejo com uma mistura de suco de limão morno e mel puro. 3. Gargarejo com 2 colheres de sopa de vinagre de maçã e meio copo de água, 3 vezes ao dia. Nós garantimos que com essas dicas você vai se livrar da infecção na garganta rapidamente. Se gostou dessas dicas, deixe seu like, inscreva-se no canal. Um abraço e tchau!